Sejam muito bem-vindos ao Futebol Planet, aqui você vai ter vídeos semanais do mundo do futebol. No vídeo de hoje vamos mostrar a estratégia que o Borussia Dortmund adotou nesse período de pandemia, para que os seus jogadores não caíssem de nível. Afinal, nesse período sombrio da humanidade, temos que ficar trancados em casa, e as pessoas ficam bem mais suscetíveis a engordar e a ter depressão. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, que é para dar aquela fortalecida. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber notificação sempre que um vídeo for postado. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O norueguês Arlene Haaland tem apenas 20 anos, e apesar da pouca idade, já é um dos maiores jogadores do mundo. Ele está avaliado em 152 milhões de euros. Haaland sempre foi avassalador na sua carreira, e no início dela, quando jogava no Grime, da Noruega, subiu para o time principal com apenas 15 anos, depois de ter feito 18 gols em 14 partidas pelo time B. Pouco tempo depois, subiu para o time principal, foi contratado pelo Molde, e conseguiu a proeza de marcar 4 gols em menos de 20 minutos contra o líder do campeonato, que até então estava invicto. E detalhe, esse jogo foi fora de casa, e mesmo jogando como visitante, ele não pipocou. Ele terminou a temporada como o artilheiro do campeonato, foram 16 gols em 30 jogos. Com um ótimo desempenho, o Red Bull Salzburg, da Áustria, o contratou, e foi em 2019, jogando pela Champions League, que o mundo começou a conhecer Erling Haaland. Foi um início monstruoso para um moleque de apenas 18 anos. Foi gol atrás de gol, e ele quebrou vários recordes. Um deles foi o de marcar em cinco partidas seguidas de Champions, igualando recordes de Del Piero, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Hebrow. Na temporada seguinte, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund da Alemanha, e já chegou chegando. Em sua estreia contra o Augsburg, Haaland saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar 3 gols em menos de 20 minutos, e sacramentar a vitória do seu time por 5 a 3. No jogo seguinte, saiu do banco novamente para marcar mais 2 gols contra o Colônia. Já em sua terceira partida, começou como titular, e marcou mais 2 contra o União Berlim. Com isso, ele foi o primeiro jogador a marcar 7 gols nos 3 primeiros jogos de uma Bundesliga. Estamos em 2021, e vivemos em um período sombrio da história da humanidade. Isso porque estamos vivendo em uma pandemia de Covid-19, onde as pessoas não podem sair de casa, e devem ter cuidado para não engordar muito ou sofrer com depressão. O mesmo vale para jogadores de futebol, e pensando nisso, o Borussia Dortmund contratou um time de treinadores para auxiliar os jogadores. E de quebra, puxaram os torcedores nessa também para que todos fiquem saudáveis. Os vídeos fazem muito sucesso no canal do Dortmund no YouTube, e Haaland virou zoeira entre os torcedores, por ser sem jeito nos treinos e ficar acanhado com as treinadoras, que, diga-se de passagem, são bem gatas. Os jogadores são muito cobrados nos treinos físicos e em relação à alimentação também, eles precisam comer bem e de maneira saudável. E mesmo sendo bastante cobrados, os torcedores falam que Haaland não sairá do clube, porque está caidinho por Pamela Reif, que é uma de suas treinadoras. Ela é bastante famosa na Alemanha. Os treinos e a boa alimentação com certeza ajudam para que Haaland continue com um desempenho monstruoso e metendo muitos gols. Na atual temporada da Champions League, ele é artilheiro da competição com 10 gols, e ajudou o Borussia Dortmund a se classificar em primeiro do Grupo F. Nas oitavas de final contra o Sevilla, Haaland foi decisivo, e marcou dois gols no jogo de ida e dois gols no jogo de volta, garantindo a classificação do Borussia Dortmund para as quartas de final. O sorteio dos próximos confrontos vai acontecer nesta sexta-feira, dia 19, e o Dortmund aguarda junto de Manchester City, Real Madrid, Liverpool, PSG e Porto, para saber quem é o seu próximo adversário. E aí, você acha que o Dortmund passa das quartas? Acha que Haaland vai meter gol no próximo confronto? Acha que o treino e a alimentação das treinadoras fazem alguma diferença no desempenho de Haaland em campo? Deixe aqui sua opinião.